Obrigado por todo o convite, é um prazer estar aqui e parabéns a toda a associação da Atienda e sobretudo um obrigado especial à Ana. Tenho agora uma tarefa difícil com ajudanças e venho-vos falar aqui de algo que é importante para mim que é, vou falar um bocadinho da minha experiência ao longo dos anos, que é a flexibilidade como estilo de vida. Mas antes de começar, vou apresentar quem sou eu. O meu nome é Ricardo Parente, sou licenciado em Design com um prémio de mérito a nível nacional. Ao longo destes anos trabalhei em empresas nacionais e internacionais e mais recentemente dediquei-me o tempo inteiro à uma empresa que se chama Spica. Mas antes de começar a falar da empresa, queria perguntar quem aqui gosta de jogar. Meu nome é o meu próximo nome. Ninguém gosta de jogar? Sou único? Ok. Isto é importante porque a minha experiência ao longo de um quanto era jovem, não era jovem, um quanto era um bocadinho, gostava bastante de jogar e era um aficionado pelos jogos online. A partir da experiência de criar uma equipa, criar os clãs, derrotar desafios, todos os bosses e essas coisas, era sempre algo que me fascinava. Dessa experiência, o que eu tirei daí foi que desde esse momento que eu queria ter algo que criasse impacto, algo que não prestava-se a mim, mas que eu tivesse parte. Portanto, a Pica.se é uma agência, neste momento, digital e criativa. Somos um grupo de colaboradores que trabalha com projetos nacionais e internacionais. Neste momento, trabalhámos com mais sete países, gerimos lojas online que faturam mais de meio milhão. Portanto, se não interessa. Mas, sobretudo, focamos a trabalhar com projetos com impacto social. Algo que realmente vai ajudar. Por exemplo, estamos a fazer agora um projeto ligado à medicina, que é bastante interessante. Temos espaços de trabalho, tanto em Viana como em Lisboa. Espaços de trabalho são espaços abertos para os nossos parceiros, para pessoas que trabalham conosco, podem se juntar, podem beber um café, partilhar ideias, o que seja. E, com a experiência que temos tido em Lisboa, há todo um ecossistema ligado ao design, à tecnologia, ao web-sonic, à alta loucura. E quisermos trazer um bocado disso para mear. No ano passado, decidimos criar a primeira Meetup em Viana Castelo, que se chama a segunda Meetups. São eventos mensais em que trazemos cá um orador. Um orador ligado ao design, à tecnologia, à educação. E, sobretudo, queremos aproximar a ponte entre vocês, estudantes, tanto secundária como universitária, e as empresas. Agora, mais focando no tema em específico, e porque é que é importante para mim a flexibilidade. Durante todo o período profissional, ao longo destes 4 anos, sempre houve sentido que estava preso a algo. Realmente não sentia controle sobre a minha vida. Portanto, vamos falar aqui de 5 pontos importantes, nos quais comecei a criar a empresa. Decidi que isto tem de ser criado de modo flexível. Portanto, algo importante seria não limitar o meu espaço de trabalho. O meu espaço de trabalho pode ser em casa, pode ser em Lisboa, pode ser onde eu quiser. Isto tem uma mesa, uma cadeira, um portátil, net e um cafezinho, claro. Outra, era o horário, ter algo flexível. Comecei a ver que nem sempre é as horas que trabalhámos, mas sim o valor que acrescentámos. Portanto, ter aquele momento em que podia ir beber café com um colega meu que já bebeu há muito tempo. Ou mesmo, temos casos de pessoas que trabalham com nós, que elas são com nós porque podem ir buscar os filhos à escola e não desemprego não conseguindo. Portanto, acaba por ser algo bonito. Feiras. Quem é que não gosta de feiras, não é? Portanto, para mim, feiras, já gosto bastante da praia. Mas já não é só a praia, é também um momento de repouso, poder estar com a minha família, com os meus amigos, mas aproveitar para melhorar. O que é que, ao longo destes seis meses, o que é que me vêes evoluir? Portanto, nós trabalhámos sobretudo com blocos de tempo, 3, 6, 7 meses e depois dizemos aos colaboradores, pá, tire-se uma semana, tire-se um mês para poderes refletir e poderes vir mais fresco para um próximo projeto. Muitas vezes não acontece porque eles querem continuar a trabalhar, mas é sempre produtivo tirar-se um momento para refletir. Equipa. Equipa, claro que nós todos somos seres humanos, não é? E gostarmos de todos lidar com as mesmas pessoas, porque sempre temos algum conforto. No entanto, nem sempre isso é benéfico e eu gosto de rodar as equipas em vários projetos, conhecer pessoas, especialmente pessoas estrangeiras, que têm outra cultura, praticar o inglês, é algo fascinante que faz crescer como profissional. Portanto, é mesmo esse o último ponto, é o crescimento como profissional. É que o crescimento, muitas vezes, na área profissional está muito ligado à parte financeira. E há muito mais que a parte financeira, há a parte do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento como profissional. Pensem sempre que, quanto mais crescerem, o dinheiro iria a ser uma consequência dos bons profissionais que vocês são. Portanto, lembrem-se sempre do valor que acrescentam e não das horas de trabalho. Portanto, para crescermos, muitas vezes, temos de sair da nossa área como for. Quem é que daqui gosta, possivelmente, de exemplo, eu sou designer e, se calhar, não gostava tanto de fazer programação, ou assim, mas então, houve um momento já que foi, no meu primeiro emprego, Eu tive que me suspeitar a uma situação. Portanto, tu vens para aqui, três meses, vinte gaios, sistema de volta fora, o que ficar no final, ganha um certo profissional. Eu disse, opa, bora, bora. Não tinha nada a fazer, era aí só ficar em casa, portanto, decidia arriscar. Quando cheguei lá, vi que era um trabalho como webdesigner, que tinha que saber programar. Eu não sabia programar, zero, bom. Portanto, o que é que eu fiz? Olhei para todas as 9 pessoas que estavam, vi qual era o melhor e sentei-me ao lado dele. Tive a sorte, também, de estar numa casa, vivendo um quarto com um colega meu, que era gigante informático. Portanto, fazendo um ápice, voltar um ápice para a frente, tive a possibilidade de ter aquele estágio, ok? Muito importante para mim, ao longo desta experiência, foi sair da minha área de conforto e aceitar este novo conceito, que é Multicillant Mindset. E é, não se prendam só a uma área. Por exemplo, quando nós somos jovens, temos aquela dinâmica, a nossa curva de aprendizagem é tipo assim. Não esperem por serem mais beijos, porque nós somos mais primissórios, assim eu também já começo a sentir essas coisas. Portanto, como o Bruce Lee diz, be like water, sejam como a água, sejam moldáveis, aceitem os desafios, derrubam-nos, porque depois vão sentir algo que é gratificar. Assim vão aprender aquilo que vocês estão bons a fazer, algo que se calhar vocês acham que são bons a fazer, mas, se calhar, a atenção se estão bons e, por isso, temos que aceitar a realidade. Portanto, eu, nos dias de hoje, faço algo completamente fora da área de desenho e adoro. Multicillant. Isto é outra boa valência de uma pessoa quando nós somos jovens. Nós conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo, não nos esquecemos de nada, mas vai chegar uma altura que nós, começamos, começas a subir de graus e de graus, começas a subir os níveis. Isto espera apenas uma função. Portanto, uma função naquele grupo é fazer, em vez de 8 tarefas, fazer 2 ou 3 mil mil efeitas, e isso há de marcar a diferença. Portanto, num grupo, todas as pessoas são diferentes. Embora aqui seja um cargo de legenda, ser o único. Não, é verdade, acreditem, porque cada pessoa adiciona o seu valor. Ana, não é diferente da vice-presidente, ou da Joana, pessoal. Elas amam-se complementar e cada uma é boa numa característica. E é isso que é bonito. O espírito de equipa é alguém dentro de um grupo ser único. Não esquecemos que, ao longo destas jornadas de desenvolvimento, tem de se roubar a parede. Temos de partir óculos, temos de ir atrás e... Mas não aprecem esse desenvolvimento. Não fiquem frustrados. Sejam pacientes. O ideia desta sociedade é tudo tão rápido. Todos os anos temos um novo iPhone. Todos os anos temos um novo carro à saída. E, no entanto, há certos desenvolvimentos que nós temos de fazer ao longo da... Portanto, imagina, se vocês dá número de ginásio, vocês sabem que... As coisas não vão. Mas temos de ser pacientes que os resultados vão aparecer, e as coisas boas na vida irão aparecer com muito trabalho. Mas também não é muito trabalho. É trabalho e saber trabalhar inteligente também é o segredo. Portanto, obrigado mais um vez pelo convite. Nós temos ali cartões de entrada da nossa empresa. E, pronto, sejam felizes e sejam flexíveis também.